Presidente, ouvindo aqui as falas do nosso amigo João Paulo, é triste, João Paulo, ver essa situação em Santa Cruz, professores, né, nessa situação. O medo que faz, João Paulo, é dia 23, vereadora negra. Como já é de costume, da classe, dos professores, né, foi na época de Aragãozinho, foi de Hernando, José Augusto, Tonho do Pará, Edson Vieira. E por que Fábio quer sempre fazer diferente? Por que essa classe não pode ir? Agora, seu presidente, se essa classe tivesse chegado na prefeitura, professora Célia, badernando, quebrando, aí sim, esse que vos fala era o primeiro a fazer crítica em cima de vocês. Mas se vocês estão ali para conversar, que eu acredito também, viu, seu presidente, que quando é na hora da conversa, eu acredito que vai só a comissão, não é isso? Não sobe todo mundo, todos os professores, que aí ficava também quase inviável o professor Afraim, para ter essa conversa. E aí o prefeito desmarcou, aí marcou agora para o dia 23. Agora, se for a comitiva toda, eu tenho certeza que ele vai desmarcar de novo, viu? Infelizmente, se for a classe, aí vai desmarcar. Ora, prefeito, veja a situação, prefeito, que está aí, os alunos, os pais, os próprios professores, né, sendo penalizados por falta de um diálogo, de uma conversa. E ora, que foi provado, foi provado que tem sim recursos. Ora, a fala de João Paulo aqui, ele falou em cima de quê? De papéis, de documentos, não foi inventado aqui, né, pelos professores, que eu acho, eu acho não, é que existe, é real, é real. Ora, e por que não conversar? Não, porque não posso conversar, porque vê os professores todos. E o Xente, por que não pode? Seria bom que todos participassem? Que o assunto é de todos, mas vai a comissão. Ora, ele já mandou o recado, se acontecer de todos, vai desmarcar de novo. Isso é lamentável. Aí a gente pede aqui aos vereadores de situação, que converse, veja, prefeito, converse aí. Aqui, atenda a classe, a cidade, os alunos, está sofrendo com essa falta de conversa. E conte com essa casa, conte com esse que vos fala, sim. Ora, por que não? A gente vai ser, não, estamos com vocês, porque infelizmente, se não for dessa forma, seu presidente, vereadora Jéssica, o prefeito já deixou bem claro que tem que ser do jeito dele. Ora, não, prefeito, converse com a categoria, converse com a classe, chegue aí, se tem recurso, né? O nosso amigo João Paulo deixou aqui bem claro, já passou para nós aqui. É 84 milhões, aproximadamente, que a educação é no ano de 2023. Recurso existe, sim. A gente pede só ao prefeito que ele tenha o bom senso de ter uma conversa, o diálogo, dialogar com vocês. É triste, é lamentável ver uma situação dessa. Muito, muito triste demais, né? Quero também aqui, senhor presidente, para encerrar minha... Obrigado. 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 Tchau.